Bom dia! Bom dia! E aí, tudo bem contigo? Eu estou! Tava com saudade de mim? Tava! Hum, acho bom, hein? 90 dias! Depois de 90 dias... Sabe que eu vou embora semana que vem já, né? Que distância! Fazendo o quê? Nunca! Do quê? De carrinho? Tá! Hum... Vou trabalhar, beijo! Tchau! Tchau! Bom dia, meu povo! Agora sim, partiu! Saindo de casa agora Estou lá na casa do Balula buscar ele E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia por completo Eu tenho aqui no shopping Eu tenho aqui lá na Impacto Expensão Especiais Buscar o nosso 240 Eu tenho um podcast hoje à noite Com o pessoal do Motor Grid E, enfim, acompanhem Porque vai ser o videozão completo E se der tudo certo O Balula vai dirigir o 240 hoje Tá ligado? Vou colocar meu vídeo bem aqui pra dirigir o carro Ele nem viu esse vídeo ainda E ele nem tá ligado porque sou eu que tô começando a gravar Fora isso Também eu tô pensando em passar na serrinha Aquela serrinha lá Que muitos de vocês conhecem Aquele lugar onde eu aprendi a fazer drift Vamos ver se a gente passa lá sem querer Assim pra ver se o 240 tá bom Se a suspensão ficou boa Então acompanha que vai ser um dia maneiro Eu só vou fechar a câmera aqui agora Porque tá chovendo E a gente vai com o carro dos céus Só bora Meus caros Chegamos Interlagos Na verdade Chegamos na Impact Suspensões Especiais Olha quem tá aqui O Balulinha tá na área A partir de agora A operação da câmera é com ele E cara Falar um negócio pra vocês Essa vinda pra cá foi um pouco triste O carro dos céus Apresentou uns defeitos Na verdade eu levei ele na condicionária lá de Santos Porque ele tinha acendido uma luz no painel E essas BMW geração nova Até uma curiosidade pra vocês saberem Esse carro em especial Ele deu problema no sensor de roda traseiro direito Sensor da ABS E ele acende todas as luzes no painel Ele entra grupo propulsor O carro não desenvolve É uma grande porcaria Dá uma olhada nessa área de natal que tá aqui Injeção O airbag tá aceso também Ele acende conforme a gente anda Ó Sistema de propulsão Estabilidade Enfim Vocês vão ver daí né Essa porcaria aí Enfim Acho que eu tô desistindo já De ter carro novo Pra quem tá no close frente Tá ligado Que eu tava num debate Mano Todo carro dá problema Tá ligado Senão não existia Não existia manutenção Não existia a concessionária O lado da mecânica da concessionária E Enfim Vou deixar esse carro na concessionária Hoje também Vocês vão comigo Mas vamos lá Agora ver o 240 Falar com o Lucas Ver se o Serginho tá aí Vamos ver como ficou o trabalho O que foi feito nesse carro Que eu deixei esse carro aqui Faz ó Um bocado de tempo Vazei pros Estados Unidos Tá mais de três meses De ficar aqui Bora lá Eu esqueci que tinha podcast Vim todo desarrumado E aí? Como é que tá? Tudo bem com ti? Tudo bem? Da hora? Tranquilo? E aí Cadê o Luquinha? Serginho tá por aí? Tá sim Vou dar um toque Obrigado Olha a nossa nave espacial Aí o carro do Jasper Olha só Coyoverzinho Esse carro galera Ele ainda não vai ser montado Full pull drift É um carro de rua Então eu tô deixando ele Com algumas peças E alguns setups Pra gente ter o conforto De um carro de rua E poder brincar Quando a gente quiser Então aqui nesse caso Vamos lá Foi instalada a suspensão Coyover Pra gente ajustar a altura Que a gente quer Enfim Ter um proveito melhor Dentro de pista Foi substituído Todas as buchas De suspensão Se eu não me engano Por MOPU Que é um material Já com grafite É um PU grafitado Onde não range Não faz barulho Mas vocês podem ver Que a gente ainda Manteve as barras De alinhamento originais A gente só tem O recurso das arruelas Mas na dianteira Eu lembro que o Lucas Falou Que ele fez alguma coisa Que eu não vou saber Dizer pra vocês agora Nem mostrar Pra regular a cambagem Mas todo esse carro Foi feito Aqui na Impacto Junto com o pessoal Da NVS Buchas especiais Então Todo esse trabalho Dá uma olhada de perto Das bandejas Das balanças Foram todas restauradas Sabe Tudo foi restaurado Foi pintado Foi trocado as buchas Trabalhozinho fino Cara Fino Até as buchas Do próprio agregado Foram substituídas Então o agregado Do carro desceu Trocar as buchas Do agregado Esse carro deve ter dado Um trabalhão pra eles Aqui ó Vem ver que da hora A NVS Ela reforçou essa bandeja Porque essa bandeja Aqui do 240 É uma bandeja Muito frágil Então eles construíram Um reforço Muito do bonito Muito do bem caprichado Colocaram a logomarca Deles aqui Muito legal Cara Que trabalho incrível Sério Que da hora As duas As bielhetinhas novinhas Muito massa Pode estar né Moleque Porra nenhuma Parei de treinar de novo E aí Como você tá Tudo de joia E essa joia aí Me conte Ficou chique aí Ficou da hora Eu só não entendi muito Do bagulho da cambagem Lá da regulagem É fácil Cadê Dá um mic pra ele Tem Conte-me tudo Aqui é fácil Pra regular a cambagem É só soltar os parafusos É uma chapa estriadinha É o sistema que a gente usa Nos carros de circuito E aí puxa pra frente Puxa pra trás Perto de novo Boa Tensão Então teoricamente Eu tenho regular de cambagem Tem Consegue a linha certinho Dá pra trazer um pouco E ali tem a ruela também De alinhamento Aquela ruela deslocada Isso É o sistema original Consegue um Alinhamento você não vai Exagerar muito Não vai ficar mexendo Não vai Uma vez regulado Já era né O que que tem hoje aqui? De alinhamento A gente ficou aqui Com um meio grau negativo Na traseira De cambagem Alinhamento tá zero Cisão Na frente a gente não tem recurso A gente tem que fazer o camber plant Depois Isso Exatamente Depois de querer a cambagem Ok Exato Ok Aqui você tem o recurso Da sua barrinha aqui Do caster Do caster Tensionar um pouquinho Mas é isso E aí Você andou? Andei O carro ficou show Nossa Uma delícia Firminho Da hora Nos pneus Agora o 15 original É Pior que o carro andar retinho Mesmo com o pneuzinho Remoldinho Fechelenta Vai bem A suspensão Coring over ficou Tesão Estrutural Mola helper Tudo bonitinho Mola helper é essa aqui Para não deixar a mola folgar Para não deixar a mola solta É isso Tesão E me diz O que foi feito esse carro Porque até o agregado traseiro Vocês soltaram para trocar as buchas Desmontou a suspensão inteira Desmontou toda a suspensão Jogou tudo para o chão A gente lavou tudo por baixo Estava uma mundiça Parecia que estava enterrado o carro Estava bem feio É que ela era da Bahia E o cara não era um cuidadoso Não Esse carro Meu Deus do céu É não Estava bem Precisava muito de um dono Precisava Achou né Achou Está tentando achar né Calma lá Devagarinho ele vai achando Não achou pô Cuidado que a gente deu aí Acho que nunca foi feito Parecia tudo Mesmo original ainda do carro Sabe Cheio de folga Ah não As buchas Nenhuma inteira Nenhuma Não sobrava Não restava uma Era horrível Era horrível de guiar esse carro Nenhuma bucha inteira Aí jogou tudo pro chão Trocou todas as buchas Fizemos todas as buchas Cara agora que eu vi aqui também O pessoal da NVS Ela estava falando O pessoal da NVS Fez toda a parte de embuchamento Reforço da bandeja dianteira Reforço Essa aqui vocês mandaram pra ele Está reforçada também Agora que eu vi Olha só que legal Sim Reforçou as barras traseiras E a bandeja dianteira Bandeja assim né É um braço só Aham Buchas todas novas Lubrificadas Bonitinhas As buchas da barra estabilizadora Da bieleta O agregado também Está todo pintadinho Do quadro É teve que jogar uma tinta aí Estava feio A gente aproveitou Deu um capricho Não sério Show de bola Ficou inteiro Você olha o carro pro baixo É outro É outra coisa Agora eu vou Agora não É talvez agora Eu vou colocar o kit de saia todo Você tem lá o bodykitzinho? Tenho Na verdade é do Rafael Vou roubar dele Ele não sabe Eu vou roubar Depois eu reponho Manda fazer outro Sei lá Depois eu devolvo Comprou outro pra mim Não sei Mas eu vou roubar Porque está parado Eu vou colocar o bodykit Vou colocar as rodas Vou fazer o escape Porque o escape está vazando Está uma porcaria Está bem feita o escapezinho E usar, né? E usar? Até agora não usei o escape Mas fez não Dá uma olhada Só resolvendo Só resolvendo os pipirinho Só tentando trazer o carro de volta Aqui E usar um tipo de SUV E Anchor E Play E E E E Não E E Vou pedir para o pessoal montar. Coloca no lugar e pega lá. Ô Balula, nesse vídeo tu não tá ligado. Você vai dirigir o 240, cara. Você vai dirigindo o 240 com os pneus careca. Tô brincando, mas você vai ter que dirigir, é sério. Você vai dirigir esse carro até o Itaim. Uns 40 minutos dirigindo uma joia rara. Eu deixei o Balula dirigir a Infinity lá nos Estados Unidos. E a gente tava fazendo stories só nesse dia. Acho que eu fiz stories. Nem sei se eu fiz stories. Só na resenha. E rapaz, foi muito engraçado. Balula pulou lombada, abentrou na contramão. Deixou o carro morrer. Errou marcha. Foi de tudo, cara. Aconteceu de tudo esse dia. Mas é isso. Vai dirigir este carro. Eu nem lembro de ter colocado essas porcas nesse carro. Um quai over. Coisa boa. Suspensão nova. Você sabe o que você tá fazendo aí, Diego? Você sabe o que eu tô fazendo? É, sabe? Cara, acho que montar a roda eu ainda sei. Ó, rebaixadinho. Caraca, ficou engraçado o baixinho, né? Ficou legal. Agora ficou com uma cara de bobo maloqueiro. Bobo maloca. Bobo maloca. Eu vi que tem regulagem que pode deixar mais baixo ainda, né? Tem, tem recurso. Pra baixo e pra cima. É que eu te conheço, né? Você vai inventar uns rodão aí que eu sei. A gente gosta disso. Cara, tu não é a dúvida que roda eu coloco. Não sei se eu vou colocar nas rodeiras. Você tem um jogo lá de Sky 33, não tem? Tem. Nossa, põe nesse carro. Nossa. A única coisa ruim de colocar esse jogo de roda é que eu acho que vai ficar muito pra fora, porque pra eu colocar aquelas rodas eu vou ter que colocar um espaçador ou vou ter que trocar os cubos. Eu não tô a fim de trocar os cubos de roda agora pra passar ele pra 5 furos, sabe? Então eu queria só colocar um espaçador de 4,114 pra 5,114. E colocar algumas rodas com offset mais chupadinho. O offset em especial do R33 é negativão, sabe? É bem baixo. Eu acho que essa roda vai pular muito pra fora. Entendi. Mas vou tentar. Ah, mas aqui você não vai ter muito pra onde fugir, né? Com essa furação aí. É 4,114 esse carro? Horrorosa. É ruim de achar a roda, hein? Muito ruim. Vai ter que colocar um espaçadorzinho, um adaptador, né? Era o que eu tava querendo, sabe? Coloca um adaptador e já era. Precisa colocar freio. Não pra agora, não vai ser forte por enquanto. Depois coloca uns freio de Skyline e tal. Aquela receitinha padrão. Legal. Mas por enquanto... Vamos ver. Nossa, ia ficar muito boa aquela roda aí, velho. Ia. Pior que ia. Eu já vou botar os body kits nele e vou pintar de preto fosco. Vai ficar maluqueiro também, velho. Vou pintar os para-shock de preto fosco, a saia de preto fosco, os para-shock dianteiro de preto fosco e as ROG. Eu tenho umas rodas pra esse carro que eu coloquei já. Só que elas estão trincadas, tá ligado? Então eu não queria usar elas. Qual que é? Aquelas T? Qual que é? Cara... Eu nem sei que roda é, mas eu vou te mostrar. É bem bonito. Quero te mostrar as rodas. Ah, eu tenho essas nismo aqui também, ó. Tava pensando em colocar essas nismo. Essa roda é linda desse carro. Mas sim, linda, linda, linda. Mas isso é 18 ou não? 18. Caralho, vai ficar muito grande, eu acho. É, meio que eu não tenho 17. Deixa eu ver se eu acho 17. Vai ficar bonsaiadão. Vai ser saiadão. Essa aqui, ó. Coloquei essas rodas. Louca também. Mas parece que joga muito pra fora. Então, ela já... Mas ela é 4 por 100 já. 4 por 114 já. Ah. Então meio que ela já fica bombadinha, sabe? Olha lá. Carro tal, na hora que baixar, entra. Você tá ligado? Aham. Ficou com um offset bem... Bem bonitinho, bem agradável. Olha lá. Vamos ver. É. Talvez eu coloque elas, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Só pro carro ficar em pé, bonitinho e tal. Não ficar com essa cara de otário. Essas rodinhas de tampa de fogão. Não, é horrível. Cara, do mesmo jeito que é feio, é engraçado, tá ligado? Mas é muito feio. Mas ficou legal de ver ele baixo assim. Já tirou a cara de bobão. Já tá um bobão, tipo... Esperto, né? Bobo, mas... Um bobo de moleque, tá ligado? Boa. Deixa eu ver se tem óleo. Olha só esse cofre que nojeira. Tá vendo? Tudo que mexe nesse carro tem que fazer direito. Porque é tudo cagado. O antigo proprietário, ele não gostava muito do carro, parece. Olha o que tem. Essa tampa tá top, hein? Ó. Você deve ser original de 92, né? Que esse carro 3. Sei lá, eu quero nem saber. Só quero que ele funcione. Top. A porra, agora fechou mesmo. Agora fechou, agora ficou bom. Olha lá. Não é que funciona? Funciona liso ainda? Olha que carro bom. Ele deu uma descarregada na bateria. A gente deu uma carga aí. Mas o certo é trocado depois. Só bateria velha também, né? E aí. 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 Tá vendo? Carro velho, mano. Uma hora ele funciona. E aí. E olha lá quem tá no pilote. Achou o botão aí, meu caro? Tem que tentar achar o botão. Boa sorte. Tem um carro atrás de mim. Ai meu Deus. Olha o carro do Celso. Pé no fundo. Olha lá. Olha a velocidade que ele anda. Vai pra concessionária, meu amigo. Vai voltar bom de novo. E aí meu... Gostosinho, hein? Gostosinho. Gostosinho? A suspensão tá como? Justinho. Justinho. Ndom. É. Vai bater. J on! Eu vim fazer por aqui, sexta-feira, para os pachas e nos perdem antes. É o 600 trailer. Só aqui com o tabatezinho, Acho que a quarenta tá, hein? Respeita meu, modernidade, tanto temos aqui. Ah, como é que é Paulo, é muito engraçado. Ah, isso aí eu não fiz não, hein? Não, não pode. Não pode. Não pode. Ah, tem uma Ferrari Tuning aqui, se liga. Cadê? Aí, ó. Quase uma... Quarenta... E pior que é um protótipo essa porra, mano. Tô, mano, tão perdido aqui andando. Tô procurando um tanto pra comer. Tô procurando um pouco de outra ali, assim. Opa, ligou. Hum... 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 Aí, é bom, ó. Hum... 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 De referência ali. É, isso aí é o ouro. Vamos ver se baixa. Tá de novo. Só funciona como que é. Vou comer, véi. Duas horas depois... Deus, cara... Não ganhei nem de poder aí pra mim. Ops! Isso também não funciona? Como assim, cara? O vídeo não funciona, cara! Tava funcionando, eu baixei pra falar contigo. Aí, ó... Tá, velho? Carro velho, uma merda, velho. Quem inventou de comprar isso? Como é que o farol funciona, pelo menos? Funciona. Farol funciona. Não sei se a loja de frio tá funcionando, mas o farol... Ai, balula! Nossa, a volta vai ser longa, hein? Não dá, tá doido. Aí, já arrasou, olha. Tô sem limpar o dofo, né? Não dá nem pra ver se eu vou bater, não. Tá doido? Voltou, meus caras! Vou usar o vidro, ó. Meu Deus, o que aconteceu com esse carro, cara? Nada ele pareçou nas coisas, nada ele volta. Que bom que voltou, né? Fez pro lado positivo. Tá até feliz. Meu Deus, vai voar, cara. Eu posso te emprestar o som. Eu tenho o meu, pô. Vem? Aí tá sabendo das coisas. Aí tá ligado. Fumar o somzinho, botar o somzinho pra fumar, Comprar os outros valentinhos do ovo. Então tá lento na joinha, né? Ó, esse ângulo aqui é novo. Puxa! 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 Um galão! É o galão? Eu fiz uma enquete sobre a vaquinha do Gold Friends, E a galera montou que preta era a melhor opção. Vou mostrar o que foi o meio. Bora de bola. Bora, bora pra casa. Pra casa não. Calma que ainda tem muita coisa. Depensado da VW, na concessionária. E vamos para Osasco, lá na RedeTV. Participar do podcast do Controle 20. Chulazinho novo. Agora preto. A minha era branca. E eu não curto muito, né? É o preto. É isso. Bora? Bora. Obrigado. 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 Boa sorte lá. Deixa eu te falar. Não me esqueça. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Um abraço, tá? Obrigado, valeu. Obrigado. Olha lá. 35 minutos a gente vai rodar. Já rodamos alguns. Falta 27. E o Balulinha tá ali atrás, o Balulinha. Um perigo no volante, viu? Mas tá lá. Chegando lá na concessionária a gente filma mais. Entregue. Entregue? Rapaz. O rapaz lá não queria receber não. Falei, moço. O homem é bravo. Me ajuda a te ajudar. Receba esse carro, por favor. Aí recebeu. E o carro deu um shit de novo, viu? Então, foi baixar o vidro de uma hora aí, não funcionou não. Não, nem o vidro, nem o ar, né? Bate três palmas aí e tenta de novo. Caramba! A buzina funcionou hoje. A buzina até de parar de funcionar. Mas o teto solar é mecânico. Falou, mais um passo. Não me deu passagem que eu posso lavar. Epa! Epa! Aí é bom, hein? É um Fusca aí. Não queria esquecer o carro quebrou, cara. Ai, cara. Bom, a vida do cabra não tá fácil, velho. O mundo à esquerda. Olha, eu vou parar aqui, velho, que eu tô vendo nós empurrando essa merda. Pra que você se informa de bomba de combustível. Eu até sou, né? Tá vendo? Aí eu te falo. Aí compra um carro novo, leva pra funcionário. Aí compra um carro velho, para na rua. Aí é o sim. Hora de funcionar. Então, 3, 2, 1, Rosane e Pineta, no ar. Fala, galerinha. Boa noite. Tá no ar, ao vivo, o programa número 32 do MGB Podcast. Do meu lado, Bruno Bonifácio. Boa noite, Bruno. Boa noite, galera. Boa noite, Edu. Boa noite. Na nossa frente, a gente tem a honra de receber mais uma celebridade. Essa celebridade? Aquele cara que anda com o volante ao contrário, que faz levantar a fumaça, faz o negócio acontecer, super campeão da categoria, modalidade, não sei como é que é, você vai me falar. Dieguinho, Diego Iga, seja bem-vindo ao nosso vídeo de podcast. Boa noite, pessoal. É difícil estar aqui, né? É difícil. Eu tenho curiosidade de saber o que é. Lógico, só vendia o escato original de fábrica, como é que você tinha o escato? Lógico, preparados. Imagina, que escato tinha preparado lá? Não sei, algum lá. Não sei, bem-dia. Vem aqui lá pro prato, como é que lá? Não, não lembra esse escato de preparado. Olha que animal, aquela plaquinha. Que bacana, bobo. Vai ter briga pra ficar com essa placa. Não vai, eu já tô amado. Puxa, que espátula da sua direita. Ah, tem três. Tem essas três placas. Olha, que animal, cara. Vira lá pra câmera, calma, calma, muito legal. Aê, galerinha. O programa do Dieguinho foi mais especial. Eu pensei que a surpresa era pro Dieguinho, não, porque tem uma surpresa. Então, achei que era pro Dieguinho também. Pode entrar surpresa? Pode. Então, é dois quadros pra mim e um pro superchefe. qual que é a lógica disso, Eduardo? Você me suja, você me suja de bolo todo o programa, faz piadas, distorce-me. Eu acho que eles aqui merecem, acho que eles aqui merecem um bolo na cara. Não, 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 não. Com medo, boleiro. Não, não, não. Com a comemoração. Vocês querem entender? De meio de... Então, toma. É a boa ou a má notícia? A boa é que ligou. A Maiva, eu não sei se a gente chega em casa. Vamos descobrir. Tá jóia o velocímetro. Eu vou dar um pulo e ele que ele vai ver só. Parece arrepender de ter falhado hoje. Olha isso. É uma alombada? Não. Eu acho que a gente não chega em casa. Tá meio estranho, né? É, não sei se a gente... Caralho, o que é isso? Ficou bom. Mentira. Ficou bom, ficou bom. Eu nunca fui tão alto que o carro foi mentindo, amigo. Aí, tu não tá ligado o quanto que eu me preparei pro voo aqui, mano. E aí, a gente voou muito, muito. Muito. Mas agora foi slow motion, tá ligado? Bum, bum. Cara... Que loucura, irmão. Caracas. Se alguém viu isso, deve ter ido muito. Caralho, velho. Ô. Vô bom, velho. Não, não. Não, não. Não tá andando ainda. É aqui fora. Vô bom. Ah, mas voou, hein? Voou muito. Tutu. Muito. Será que a câmera pegou direito? Acho que não, mano. Não, né? Não. Vivências, vivências. Ficou melhorzinho do que sim, viu? Precisa dar uma chacoalhada só. Acorda, meu filho. Vamos. Acorda, meu filho. Caraca. Ó, aqui tem uma lombada, tá? Essa aqui é, velho. É, depois daquela lá, meu amigo. É no deflito. Não, 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 não. Não, não tá acelerando mais. Caralho. Parece que eleva até algum canto, seu filho, lá dá fogo, tá? Vai ter um bosta? Tá indo, tá indo? Se continuar assim, deixa em casa. E mala? E mala? Essa máquina tá roubada. Vai chegar lá. Meio acostamento é que tem, meu filho. Se trata de continuar, mano. Eu acho que a gente tinha resolvido o defeito quando a gente pulou a lombada. Acho que não resolveu, não. E com o farol o negócio piora. O farol tá meia luz, só. Eu acho que não. O que é? Onde você tem aí? Toda a bateria tá apagada. Não aparece todo no caso de energia. Meu caramba. Não funciona, cara. Tá funcionando, eu baixei pra falar contigo. Voltou, meus caras. Vamos usar o vidro, ó Será que vem de mar da Taurus quente vai ter que vir socorrer mais um? Ele veio pegar o Cadillac ontem Ontem não, 100 dias aí Se quiser dizer, mas tá ficando pior Se tem um posto aqui eu vou parar Vai ficar uma gasolina, vai que eu coloquei pouco aquela Acho que não A gente não andou tanto assim Acho que parece que tá apagado Vou entrar em baladinho aqui, ó Parar já na bomba e fingir costume Vocês tem que aprender as malandragens, tá ligado, rapaziada? Aqui, ó Que costume Agora eu vou colocar um tom assim Vai um carro junto com nós Com uma analisada Às vezes a gente desliga os seus Deu uma buzina já Eu vi Pode ser um fã Um inscrito Pode ser um ladrão Ninguém saiu até agora É É Pessoas normais Ah, então tá bom Vamos continuar gravando Tudo bem? Tudo bem, patrão? Coloca a 100 de gasolina, por favor Opa, tudo bem? Da hora que a linha de combustível tá bem segura Dá uma olhada aqui Não tem nem abraçadeira Da mangueira de combustível, irmão Arresou, hein? Será que eu coloco o cinto antes de ligar Ou eu ligo antes de colocar o cinto? Colocar o cinto antes de ligar, né? Daí se liga e nós já saímos com a régua Ai, cara Quem inventa ter carro velho, hein, viu? Porra Nem fudei Isso é barulho do quê? Depois do carro do treinador Ah, então Faz sentido Os bug elétricos Faz total sentido Deixa eu ver se a correia tá lá Não, mas é menos pior Porque eu posso comprar a bateria nova E a gente vai sugando essa bateria Entendi Aí eu compro duas baterias Aí se arranjar a bola, esse nó aqui continua O treinador tá no lugar Esse é um ponto positivo Não caiu na rua É... O positivo dele Tá no lugar Beleza O conector dele Tá no lugar Vamos dar uma... Mexida aqui ali A correia tá no lugar É, Valor Uma bateria nova vai chegar em casa Eu duvido que esse posto tem uma bateria pra mim É, deu oito quilômetros aqui da onde eu vi Tá bom, vou te mandar... Me manda uma mensagem no WhatsApp aqui agora Que daí eu já te mando a localização e você me manda o descritivo Valeu, tchau, tchau É, meus caros Ele ficou bom depois que a bateria deu um... Entendeu? Tem um choque nela e ela voltou a funcionar mais um pouco Mano, eu liguei pra aqui, 390 cada bateria Cada... Vou comprar duas que eu quero chegar em casa hoje Eu vou ligar em outra loja pra ver se eu acho o preço melhor Se bem que eu acho que eles são os únicos Eu nem perdi meu tempo, vou mandar vir a bateria logo Pior que eu tô com maior fome, mano Vou pedir um McDonald's junto Escuta o começo do áudio Vou ajudar um pobre coitado que quebrou o carro Tem que ir pra Santos e tá comprando duas baterias Que o defeito do carro é o alternador Então ele sabe, esse jovem coitado, que ele vai estar na estrada O carro vai parar Ai, nem eu sei como eu falo essas coisas vezes Vou até falar com Close Friends agora pra me distrair um pouco E aí, meus amigos do Close Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, passando frio em São Paulo Com um jovem gafanhoto quebrado Essa mulher respondeu da bateria Tá, parcela esse valor, moço? Pô, 780 no Pix Mó dinheiro, irmão Porra Vou fazer o que depois com duas baterias? 60 pts, piada a burra Não, ainda bem que eu tenho papagaiva E se eu não tivesse? Desce Eu gosto desse amigo assim ó Lasanheiro meu guri Assim que é bom, olha lá ó Lasanheiro meu guri E aí cara, quanto tempo? Eu mais que ninguém sei como é quebrar no posto e ficar aqui parado Ai cara, que louco de situação Oi gordo, como você está cara? E aí amigos, como vocês estão? Tudo bom? Tudo ótimo Cara, que desgraça né? A vida do Lasanheiro é uma merda Dá um abraço cara, dá um abraço Parabéns mano, por tudo o artesanismo Valeu gato Obrigado mano Tava aqui torcendo por você A gente já trouxe um mecânico aqui ó Cadê? E aí lindo, tudo bem? Aí escuta, vou explicar pra vocês Aí eu estou lá dirigindo e tal, indo pro podcast Aí daqui a pouco ele... Só que quando dava carga Aí cheguei no podcast Fui entrar lá na rede TV e o carro... Aí eu não, não, não mano Na portaria não, caralho Vai, vai... Aí fui no pelo, no pelo Primeira vaga, pum Fui no podcast Cheguei lá e tal, tava lá até agora Eu tenho que ir lá na empresa do Celso ainda Pegar um monte de peça Carregar lá nesse carro Pra ir pra casa Na hora de ir embora Falei pro Balula, não Vai ligar Falei, olha lá Ligar ligou Mas se a gente vai chegar em casa não sei Vamos tentar Comecei E essa porra... Aí eu fui e apaguei o farol Aí ele... Safado Aí vinha apagadão Aí eu falei pra ele Aí liguei a minha luz Pra não parar no posto Porque... Então eu não sei exatamente o que 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 é A Luísa do Celso não acendeu Por gasolina Eu não quero que seja Põe 100 Vambora, vambora Coloca o cinto antes de ligar ou não? Aí eu vou colocar o cinto Inha, inha, inha Top 900 reais, duas baterias Irmão, eu dei um jump Eu nunca voei tão alto na minha vida Irmão, eu dei um jump Juro por Deus, viado O bagulho foi slow motion Eu vim... Tava vindo rápido Porque o carro tava falhando E eu falei Tu vai apanhar hoje Tu vai ficar bom O bico tá sujo Vai sair pelo escapamento Tava nesse pensamento Pra quebrar mesmo Enfim Moleque, alombado Eu... Soltei o pé Bum Mas foi muito slow motion O bagulho foi assim, ó Bum, bum Bum, bum Juro, tá gravado, viado Tá gravado, né? Tava gravando Vai ser bom então, vai ser bom Tava com o baluno É bom, né? Nossa! Tudo bem? Desculpa as brincadeiras, moça Feliz tinha muita gente Você tem chave? Não Mas ali é uma 10 e uma 13 Ainda bem que eu trouxe, né? Ainda bem que você trouxe Eu fui soltar ali agora Ficou... Tem uma dificuldadezinha Falei... Tinha conseguido ligar o carro Não, até conseguiria ligar o carro Mas... O alternador Tá fudido Então... Não adianta nada ligar o carro Preciso colocar uma bateria nova Porque essa bateria vai acabar no meio do caminho Eu vou colocar essa aqui E aí eu cheio em casa Agora onde? Agora já? 40 centos É... Menos pior É... Menos pior É... Talvez, talvez Mas não quero correr o risco, né? A gente tá no meio do caminho e... A vida do lasanheiro não é fácil Meu filho, isso aqui tá quebrado Eu tô tentando tirar pra qualquer lado É, eu sei Cê acha, viado? Eu só erro as vezes com a aperta com a solta Mas de resto... Funciona Aí, ó... Tem até farol alto Ah, não tem luz no painel Nenhum Ah, é por isso que não acendei É porque tem tudo o esquema, caralho Vamos ver então, vai lá Porra Calma aí que eu tenho que achar um segredo Aí, meu filho Lá nos Estados Unidos vende coxinha pra esse carro? De motor? Deve vender Hum Ele vai de alumínio, caralho É o painel polo de... Ah, ele vai de alumínio Beleza Aí, voltou Desligue da meia chave então pra ver se tem acelerador da bateria Ah, é aquelas luzinhas do canto ali? É Nossa, não Top, hein? Ah, da bateria dá direito Top, hein? Coisa boa, caralho Urra Essa porra desse pedal aqui sempre me buga Você não tem algum segredo lá longe, né? É, o ladrão Ó o biquinho novo, ó Parece a cheve Eu não tenho mais cheve Eu sei, não sei como... A sua bateria não tá acendendo Não Deve ser a luz mesmo Deve ser Tá bom Sabe qual é o foda? Eu preciso roubar essa chave dela Porque se como eu vou trocar a bateria? Ou vou deixar solto Ou será que ela quer me dar essa chave? Ela não vai querer dar não, né? Ó Ó Mas se rajar no caminho eu troco as bronzina, hein? Oi? Eu gravo conteúdo Por isso que eu sou engraçadinho Você não quer me vender essa chave, não? Porque se acabar a bateria eu não vou conseguir trocar A 13 deixei solta A 13 até dá pra ficar solta Tá escala Não, vai funcionar Se não funcionar eu não quero saber agora também não Tá escala não É, piloto Diego Iga Piloto? Diego Iga Diego Iga? Isso Vamos ver Coloca aí Moça, muito obrigado Sua avó minha vida Agora eu vou tentar voltar pra casa Fiquei com dó, hein? Puscar em pia faca, hein? É, mas... Eu trabalho com isso Eu tenho oficina mecânica Você sabe Sei, sei bem Por isso que eu fiquei só brincando com você Mas no pior dicionário É isso aí No pior dicionário é deixar o carro aí mesmo Ia mandar o guincho buscar amanhã Mas nada paga ir embora agora pra casa É Aí é bom que você tem oficina Você ainda vem com os seus clientes Exato Algum momento ela vai embora Obrigado, viu? Tchau, tchau Bateria reserva Olha o porta-mola aí pra mim Tipo pizza Onde que é o botão? Puxa aí o puxador aí, ó Do lado do banco Aê, joia Agora eu só preciso... Segura a tampa aí Se é amortecedor ele fica, né? Fica assim Respeita caralho Porra, porra Porra Eu tirei a antena Olha a plaquinha mini dele O que você achou da plaquinha mini? Eu que tava lá na oficina já, mini E aí, vambora Agora vai, hein? Chegamos, meu povo Com apenas uma bateria, hein? Segura o manhã de velho Eu vou gastar 400 lá Do que agora 400 de guincho E o perrengue Veio com uma bateria Ainda bem Que eu não queria ir lá na frente trocar, não Só que a gente já fez uma bateria de 60 amperes Faz precinho E é isso aí, meu povo Cheguei em casa São e salvo 240 veio com uma bateria só Tipo assim, eu queria ter comprado uma bateria só, tá ligado? Pra economizar Deixa eu ver se dá pra tirar os ônibus Não Queria ter comprado uma bateria só pra economizar Mas Era melhor eu ter comprado duas E ter sobrado igual sobrou Do que a bateria ter acabado no meio do caminho Mas é isso O final bem venceu Tô em casa Fazendo um pratinho aqui Bem fit Pra comer que eu tô verde E Eu deixei de ir no sales Deixei de ir no shopping Ficou faltando duas coisas pra fazer no dia Vou ver como eu vou resolver isso agora O shopping e o sales depois Vai só mandar alguém trazer as peças E no shopping eu vou se eu tiver tempo Vamos ver como vai ser Mas agora são Três horas da manhã Eu cheguei em casa só agora Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do videozão Daily vlog real e oficial Como foi meu dia de hoje aqui no Brasil Logo logo vamos pros Estados Unidos Esse foi o último vídeo Provavelmente que eu vou gravar O último, na verdade o último não né O único vídeo Que eu gravei aqui pra vocês Porque as coisas tão bem corridas por aqui Como eu falei Já nos meus stories e tudo mais Pra quem não me acompanha lá no meu Instagram Corre lá e acompanha Pra quem tá no Close Prints também No Discord Tá tudo muito corrido por aqui Eu vim pra ficar poucos dias E provavelmente ou na sexta ou no domingo Eu tô partindo pros Estados Unidos Pra se preparar pra etapa de New Jersey Já é? Então é nóis Se gostou deixa o seu like, se inscreve no canal E até a próxima Tamo junto, valeu e fui Vou comer que eu tô com fome Tomar um banho e dormir E dormir